Mas em um dado momento você falou dos 50% ou 50% no relacionamento. E eu fiquei com uma dúvida, será que se eu me dou 50% daquilo que poderia doar no relacionamento não seria metade de mim? Eu não estaria inteira em entrega de verdade? Então, eu não queria necessário. Sim, exato. Eu quis colocar o seguinte, quando você se doa 70%, vamos supor, e o outro só 30%, há uma desvantagem aí. Então, você está recebendo menos e menos, e mesmo assim você está doando. Porque você tem a sensação de que o outro vai te doar mais, né? E chega uma hora que você percebe que você continua doando 70%, ou você aumentou para 80%, o outro está te doando 20%, por exemplo, e mesmo assim você está invertindo nesse relacionamento. Então, o que eu quis dizer na verdade é isso, é que tem que ter uma margem equilibrada no sentido de doar e receber. Eu não posso estar doando muito mais do que eu estou recebendo, porque é uma desvantagem aí, né? Precisa ter um equilíbrio. Então, a questão do quanto eu posso doar é a dinâmica do relacionamento. A dinâmica do relacionamento, exato, exato.